Fala galera, tudo bem com vocês, mais uma vez com vocês aqui no meu canal, né, de skate etc, né, não deu tempo de mudar o canal ainda. Bom galera, o motivo que eu venho aqui hoje é que eu acabo de comprar uns rolamentos novos, né, no meu skate, né, aqui ó, são uns rolamentos de corrida, né, que são de bolinha. Hoje a gente vai fazer o básico que é apenas montar, só que o meu truque tem um pequeno problema, tem uma... Não, não vou bater, aqui tá menor, não tá? Não, é a de carro. Aqui tá do mesmo tamanho, né? A de carro tá maior do que o meu. Tá maior, né, pai? Menor. Vamos dar uma batidinha aqui pra ver o que podia. Acho que foi aquela manobra. Sinto seu bagaço. E agora, você quer a mão pra medir? Agora esse aqui tá maior ou menor? Tá quase. Qual que tá maior agora? Essa aqui tá mais pra lá, né? Não, tá normal. Não, tá mais. Não, peraí que vai. Vai, tu. Tá certo, tá certo. Agora a gente vai pra parte de montar. Bom, galera, montar é a parte mais fácil do skate, né? Vocês vão pegar o rolamento aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só que como é o desenho, o desenho fica pra cá. Vocês vão pegar a rodinha. Faz aqui em cima. Deixa eu fazer aqui em cima. Pra não dar ruim no fogão. Aí, ó. Basicamente, o que vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão só apoiar aqui, ó. Só apoiar aqui, ó. Olha lá. Vocês podem ver. Ela entrou. Agora, ó. A mesma coisa que ela... Vou colocar outras. Um. Bem aqui. Dá aquela apoiada. Olha lá. Pronto. Aí, depois. Mas, galera, né? Dá outra rodinha aí, irmão. Vocês arrumam um jeito cheio. Fica paradão aqui. Aí. Bom, né? Olha. Pica-se. Olha o C que fez isso aqui, né? Tava, sabe? Agora... Não tava. Ela tem que entrar certinho. Se ela não entra certinho. Se o rolamento não entrar certo. Tem que entrar até aqui. Se ele não entrar, não vira. Aí, mais uma rodinha tá pronta, né? Agora é a outra. Lembrar pra vocês que não tem segredo colocar os rolamentos. Tô, tô errado. É, coloquei errado mesmo. Pra tirar é fácil. Vocês colocam na bordinha, ó. Fazem força. Do lado. Vai fácil. E nós vai gravar uma voltinha aí que nós vai dar. Tá, e mais uma. Agora é a última. Partiu a última. Aí, galera, ó. Como vocês podem ver, ó. Você não apoia aqui. Porque se ela entrar, ela pode machucar a sua mão. Então, vocês apoiam do lado aqui, ó. Não precisa de fazer muita força, ó. Só uma apoiadinha, ó. Que ele entra automaticamente. Como se fosse um carro. Pronto. Bom, agora com as quatro rodinhas montadas. Resta parafusar. Você vai colocar aqui. Dá. Eu aconselho colocar todas as rodinhas primeiro. Coloca os parafusos. Porque aí. Depois fica mais fácil de apertar uma por uma. Pronto. Lembrando que você pode pôr de qualquer lado. Você pode pôr esse lado mostrando. Se você não quiser. Pode colocar desse lado mostrando. Não tem lado a rodinha. O jeito que você quiser. Às vezes vocês acham que tem lado a rodinha. Mas não tem, não. E eu gosto de mostrar o desenho. Então, eu vou desenganar. O desenganar. Aquela virada básica. Bom, agora basicamente, né. A gente dá. Aquela apertadinha. O que você não pode apertar muito, né. Senão ela não roda corretamente. Olha lá. Se todas rodar assim. Tá bom. Aí. Você dá uma apertadinha. Você vê que fica com o dedo. Se ela tá apertada. Se não desaportar. Só 100%. Você pega aqui. As outras mesmo jeito. Vem cá. Dá uma leve apertada aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. mas por que você quer entrar e ir para o fuzinho? ah, pera aí essa parada também do B.O. dos parafusos se colocou o parafuso errado no truque errado ele não entra abispando, mano aí eu vou tentar mesmo assim que esse aqui aquela escada básica é só para ele descer depois que ele descer olha lá aí, ó, desceu e aí e aí e aí e aí e aí olha esse aqui foi sem problema o problema está acendendo esse esse parafuso aqui vou ter que trocar esse parafuso ele que está travando a rodinha tem que ser todos igual a esse esse parafuso meu que está travando a rodinha ele não é ideal ele não é o ideal os parafusos ele deixa alinhando olha lá viu coloca aquele aqui olha lá esse roda esse roda está tudo rodando os parafusos original olha esses parafusos aqui ó olha lá para você vou ter que colocar os outros parafusos vou até dar uma invertida para ver que vira olha pior olha o que não faz galera assim o martelo pega o martelo e aí e aí e aí e aí e aí vai dar para um trabalho desse jeito essa última rodinha vai dar esse trabalho desse jeito e aí e aí e aí e aí vou deixar assim até eu substituir os parafusos que começa a praticar não tá pegando capaz que os parafusos que vai ser o ideal para ela podia deixar essa mesma roda e é esse parafuso mesmo não desapartei um pouquinho antes de apertar minha roda já sai lá que está andando vai bambiando sozinho aí eu tô descendo a descida ela sai aí que você cai você tem a dizer para mim caiu só eu então vou ralar você não vai então eu vou arrumar um outro parafuso aqui ó e aí e aí bom galera espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo né agora vou gravar um próximo vídeo o vídeo com uma etapa menor, a gente dando uma voltinha ali fora, né, pra ver como é que ele ficou, e ver se essa rodinha que tá travando aqui, deixa eu comprar um parafusinho pra pôr nela, porque é só ela que me dá nesse barra, vai, olha lá, beleza, é isso aí galera, fui!